Essa família só vai fazer no meu canal, eita Toma, o negócio é teu, vai Joga Porra Caramba Toma, segura aí, pega aí Olha aqui o Bolsonaro, galera Sim, ele vai vestir essa camisa porque ele não quer ir com a fala do governo Aí sim, velho Galera, é o seguinte Nós estamos indo ao shopping E pra quem a gente tem um vídeo, a mulher chegando, a gente então Coloca, coloca, coloca E combinou? Combinou Ai, lindo, Augusto toda arranhada Não é? Modelo Tem a gente isso aqui, ó Que ele tá aqui Tá lindo E aí, duido, vai deixar a assinatura mesmo? Então tá bom Mais, menos, ódio, amor Mais Pro cacho pra gente Ó, tá isso aí Eu aqui, esperando extras Pra gravar aí, enquanto o outro tá pichando ali Bora se bora, eu não quero gravar no vlog Vamos Lucas Planet Lucas Planet É, com a camisa do Bolsonaro Que é minha essa camisa Eu amo o Bolsonaro, vai comprar essa camisa Falta você comprar E aí? Para de gravar não Porque as novinhas estão acionando ali, né? E galera, hoje a gente vai pro shopping Norte Way de Paulista E mano, eu queria saber se você está gostando que eu grave no shopping Porque eu tô gravando muito vídeo no shopping Norte Way Aí tá aparecendo o card aqui agora do lado Perguntando se você gosta que eu grave no shopping ou não Clica aí sim ou não Que aí eu vou saber aí, aí eu grave em outros cantos Se vocês não gostarem que eu grave muito no shopping E outra, como eu faço um vídeo de entrevistas A gente tá indo agora na casa do Youtube De um Youtuber bem famoso Você só vai ver ele no final, né? E galera, onde a gente tá indo A polícia passou agora Onde a gente tá indo A gente pode ser que encontre Gessa Buquerque e Lugar Motovlog É assim Pode ser que a gente não encontre E também pode ser que a gente encontre Porque a gente já encontrou já o Gessa Buquerque Nesse mesmo lugar E é na casa do amigo dele Até porque a casinha do Youtube é bem famoso, né? Então vocês vão gostar bastante Passe lá no meu canal, Lucas Plano Que nem a minha casa Agora a gente vai pro shopping Deixa o seu like aí E se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E galera, como esse tripé aqui É um tripé não É um pau de selfie Como ele não é muito grande Eu vou fazer uma coisa E galera, mano Essa aqui é a câmera de segurança Igual aquela Deixa o seu like aí Se inscreve no canal E produção Uau Opa, galera Beleza? Olha pra cima Olha pra cima E aí, galera Beleza? É o que? Um drone lá em cima Pode ser assim, ó E esse bastão de selfie Porque o nome é bastão, tá? Não é pau de selfie É bastão de selfie Esse bastão de selfie Veio junto com meu celular positivo, tá? Aí eu gostei dele Ele é muito legal e gigante Foi, veio com meu celular Nem eu sabia É um avanço do caramba, né, velho? Vai brincar? Olha O carro Cadê o câmbio? Se eu tivesse com o câmbio aqui Eu ia ser preso Tá atravessando uma pista E galera, eu tô chegando aqui no shopping Esse é o shopping Norte Como é isso? E mano, a gente tá pensando aqui Ou se a gente vai comprar biscoito agora Ou comprar depois E aí, tu acha melhor comprar agora ou depois? Fá o seguinte, vocês Coloca aí no comentário Se a gente comprar agora ou depois E galera, eu tô viciado desse aqui, olha Esse aqui Esse aqui Esse é o Vic, tá? É o Vic Opa, tudo bem? Legal E galera, já chegamos aqui no shopping já Nunca está aqui Olha, todo mundo sabe que ele tá aqui E aí E aí Vai ter essa tinta mesmo Esse nome de ontário da rua E o cardezinho do braço Meu irmão Aí a pessoa quando não tem o que fazer na escola Vai estudar Não tem o que fazer na escola? Tem o que fazer, vai estudar Você que não estuda Aí chega no shopping Aí a pessoa não gosta de... Ai, tá doido E aí, mas que já tem problema E aí, pô Bora, meu irmão Que demora Bora, meu irmão A gente precisa gravar meu vlog Bora, eu tô com fome Eu vou comer alguma coisa Tchau Vem, bora Não, esse aqui é meu canal Tudo bom? Tudo bom Qual é o nome? Juliana Juliana Não sabe o nome dela, meu irmão Que onda E galera, a gente tá aqui É... Não, você não tem que fazer na escola Galera, a gente já tá aqui no shopping já E o Lucas tá pensando em comprar alguma coisa A minha aqui tá com real Dá pra comprar muita coisa Que seja comida, meu filho Mais o que? Eu tô morrendo de fome Uma pizza, uma lasanha A pessoa tá andando no shopping Contra essas meninas Ó por aí Eita, eita, eita 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 Eita, eita A gente Olha aí, ah Eita, eita Eita Eita. Eita 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 quebrou o biscoito. Legal. Galera, mano, tô cansado pra caramba. Ih, eu tô pensando em fazer o canal de jogo, tá? Mas calma, eu não vou falar nada sobre ele nesse vídeo. Aí eu ainda vou gravar o vídeo falando, explicando sobre o canal de jogo e o porquê que eu vou gravar o canal de jogo. E aí, tu apoia pra fazer o canal de jogo? Porque postar no jogo, no Fantasy, não é bom não, porque isso aqui é de vlog. Criar outro canal e postar jogo. Tu acha bom? Eu não curto não, mas é que você curta. Não, assim. Eu não curto muito o jogo, mas eu também eu gosto. Mas tem muita galera que gosta. Eu vou ver se eu vou postar vídeo nesse outro canal. Se der certo, eu continue. Se não der muita visualização, eu acabo ali mesmo, tá ligado? É ou não é? É bom se fosse o jogo do amor, né? Mas é se eu e o amor, não é? Galera, eu tô vendo que no meu vlog, não tá pegando assim muita visualização. Tá pegando uma visualização. Mas vídeo que pega mais visualização é Fontas e Responde e o Diário da Zoeira. Então, eu quero que vocês divulguem muito vlog. Porque eu quero que vlog... Vlog é a série principal do meu canal. Então eu quero que vlog fique com muita visualização, tá ligado? Mas também é bom que as outras séries também fiquem com visualização. é ou não é, Lucas? E o canal de Lucas, se eu me lembrar, tá aí na descrição. Ele grava entrevista pra você que gosta de entrevista. É ou não é, Lucas? Estou cansado. Daqui talvez a gente volta pro shopping. Ali é o shopping. Não dá pra ver direito, mas aquele bagulho grandão ali é o shopping. Talvez a gente volte pra lá. Lá tem umas meninas, mas eu não vou ficar com elas não. Porque... Eu vou pra casa dormir, editar vídeo. Não tem como dormir, editar vídeo. Não tem como. Vou sonhar editar vídeo. Que merda, velho. Sim, estamos faltando para o shopping. E aí, beleza? Não pode entrar aí. Meu bicho tá afim de ser expulso do shopping. Pronto, bora. Se fechar aí, a gente sai mais não. Chega a culpa e aí, fecha. Caramba, velho. Não, mas a vicha daqui... Ó. O cara tá até uma neblina, né, velho? Que onda, doido? A vicha daqui é muito legal. Ó o pão de açúcar. Pão de açúcar. Talvez eu vá pro Rio de Janeiro. Não, talvez eu vá pro Rio de Janeiro. Porque a minha mãe tava falando com a minha tia que ia pro Rio de Janeiro. Talvez eu vá. E, galera, se vocês estão gostando de vídeo que eu faço aqui no shopping, o card tá aparecendo aqui. Coloque sim ou não, se você gosta ou se você não gosta. Mano do céu. Pessoas estão bem pequenininhas. pequenininhas. Já não é. E aí, tem uma foto aqui, ó. Paisagem, viu? Pra capa dele aqui, ó. Pra capa do canal dele. Tira logo aí. Quando eu adi pra tirar foto... Ah, tá gravando. Mas fica aí. Galera, a gente acabou de tirar foto aqui. Ainda bem que nenhum segurança veio. E as fotos estão aparecendo aí na tela. Vocês estão vendo só essa foto aí que a gente tirou. E agora... Ai, tô cansado. Se... Deixa seu like aí comigo. E aí, bora lá pro meio. Valeu pra vocês de encontrar as meninas. Mas se encontrar as meninas com as meninas, eu não vou, não. Esquece que eu não vou. Eu não gosto de dividir nada com ninguém. É isso. Já, eu nem pra dividir eu tenho chance. Ei, isso é rápido. Meu Deus. Meu irmão, mói de vidro aqui, olha. E eu brincando com isso, velho. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Qual que é ele aqui? Além de eu. Cadê, cadê? Por aqui, são dois retardados que eu vi por aqui. Ó, esse aqui é um. Senhor no Hulk. Calma. São dois retardados que eu vi por aqui. Meu irmão, mentira que eu não vou achar. É, pelo jeito tu não vou achar, não. Mas sim. Ah, achei. Aqui, ó. Não, não são esses, não. Aqui. Eu acho que eu sei. Está por aqui, está por aqui. Foi isso rápido. Meu irmão, eu vou estar segurado, velho. Isso que é não. É isso aqui, ó. Esses dois retardados que estão por aqui. Cadê? Estavam aqui. Estavam em destaque aqui. Ainda bem que não estão mais. São Felipe Neto. Ainda bem que não estão mais em destaque. Ei, cara, pode tomar noja, não. Pode não. Mas não estou mostrando ninguém, não. E eu fui barrado de gravar na loja. É, fui barrado. Gente, olha quem chegou aqui, ó. Aí são casais, o casal... Eita. É o casalzinho, né? E a gente está aqui, Tonivela. É o meu canal, bestalhado. E de hoje, né? Ué. E a gente está aqui, Tonivela. Faz o que, né? A vida. E ela não consegue nem falar. Ei, tem tempo. Não consegue nem falar. Acosta aqui, ó, que eu estou acertando a garrafa. Olha lá. Errou. Eu estava acertando. Errou. Errou. Ih, galera. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Eu vou cortar. Não é para... Fecho. A gente parou aqui para comer. Biscoito estrela. Ela acho que o meu... Não. É isso aí. Estou bem. Mostra, mostra, mostra. Mostra lá dentro. Não, não, não. Eu não quero notar. Ela está... Ih, galera. Daqui a pouco eu vou para casa. Então, deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo. Ah, like é assim. Deixa o seu like. Não, deixa o seu like. E pare. Pare para a galera do seu like. Pede aí. Deixa o seu like aí. Não. Deixa o seu like aí, meu Deus. Aí, então... É isso, galera. Deixa o seu like aí. Se inscreve... Galera, tem um canal no YouTube que quer aparecer aí, olha. Manda... Não, pode vir, pode vir. Não tem vergonha, não? Não tem vergonha, não tem vergonha. É isso aí. Não tem vergonha, não tem vergonha. Vem procurar lá no Instagram, olha. Duda, derline, 17, 17, 17, 17. Duda, Duda, derline, derline lá. Galera, a gente está indo para casa já. Mas é isso, galera. Eu vou acabar o meu vlog por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí. E se inscreve no canal. Mano, não se esquece de ativar o sininho de notificações. Mas é isso, galera. Forte abraço. Comenta aí. Ah, e comenta aí também se você quer que eu grave mais no shopping. É, Mano. Tem alguma coisa para falar? Tenho. Vai lá no meu canal. Se inscreve no meu canal. E vai lá no canal do Fantasys. Se inscreve lá, beleza? É nóis. É, agradeceu do meu canal. E é isso, galera. Forte abraço. Valeu, falou e... Tchau. Tchau.